Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, vamos para mais um receio de... Gente, hoje eu vou estar fazendo um suco de genipapo. Aqui eu tenho um genipapo grande, viu? Já descasquei. Uma xícara de açúcar e um litro de água bem gelado. Agora vamos colocar ele. Agora vamos colocar aqui no liquidificador. Uma xícara de açúcar. A água tem que estar bem geladinha, viu gente? Agora eu vou bater e daqui a pouco eu volto. Voltamos, bati. Agora coei também. Olha a sementinha aqui, ó. Agora vamos provar. Hum, delícia. Muito gostoso. Façam, viu? Recomendo. Desde já eu agradeço a todos. Um bem, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deem um joinha. Ative o sininho para receber as notificações. Deixe lá nos comentários o que vocês acharam dessa receita. Compartilhe. Um grande beijo do canal Cleo Nunes. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos em paz. Se puder, fique em casa.